Trade do dia, analista gráfico sugere a compra e depois a venda de Magalu, isso aí seria um swing trade. Quer saber a minha opinião? Quer saber um pouquinho mais sobre essa chamada? Então já deixe seu joinha, editor, solta a vinheta. A Magalu é uma ação com histórico de valorização. Valorizou mais de 10 mil por cento, tem gente que ganhou muito dinheiro, mas aqui a intenção do vídeo é te mostrar uma chamada que eu vi publicada na internet no site Estadão e fala o seguinte, É lógico que para você lucrar ele também te sugere a venda depois. Isso é uma operação de swing trade ou pode ser the trade se for no mesmo dia. Se você ainda não me conhece, eu sou o Petrus Tussiqueira, é um prazer fazer vídeo para você. Já inscreva-se no canal para não perder aí os próximos vídeos. Vamos lá então, o que eu acho disso aí? Primeira coisa que eu anotei aqui eram os pontos de entrada, de saída e o stop. Para quem ainda não conhece muito o mercado financeiro, eu vou tentar ser bem didático aqui. Quando se fala em swing trade, aqui no caso ele fala de swing trade de uma forma rápida, mas lembrando gente, não é recomendação minha, eu estou comentando uma matéria do Estadão que está aí disponível, depois se você quiser dar uma procurada. Ele fala o seguinte, entrada em R$19,68, ou seja, quando ele fala entrada em R$19,68, é o preço que você vai pagar pela ação, pelo papel. Então você vai pagar até R$19,68. Beleza? Então você deixaria uma ordem de compra nesse valor de R$19,68. Quando a ação chegasse naquele valor, seria executada a ordem de compra. Você comprou, teria o papel, por exemplo, sem ações de Magazine Luiza, com a ordem de compra de R$19,68. Aí você também deixaria agendado na sua corretora uma ordem de venda, que seria a saída, ele chama de saída. Entrada no papel, compra, saída do papel, a venda. Você sairia com a ordem de R$20,68. Então compraria por R$19,68, sairia com R$20,68 e ia ganhar R$1 em cada ação. O ganho estipulado que ele colocou aqui era de 5,08%. Beleza? 5% está legal, né? Às vezes a gente não consegue ganhar 5% em um mês, a gente quer que você ganhe às vezes aqui em alguns dias. Mas vamos lá. E a ordem de stop? O que é a ordem de stop? É a quantidade de dinheiro que você aceita perder. Por exemplo, você compra a R$19,68, coloca um stop em R$19,10, então você aceita perder R$0,50. Vamos pôr aqui, vamos arredondar. Você aceita perder R$0,50 na ação e você aceita perder no máximo 2,95%. Entra em R$19,68, sai em R$20,68, mas nesse meio você deixa uma ordem de stop de R$19,10 que se a ação começar a cair muito vai disparar o seu stop, vai vender naquele preço de R$19,10. Aí você vai realizar prejuízo na operação. Prejuízo aceitável de R$2,95. Agora aqui, então, isso daí é uma operação de swing trade. Quais são as vantagens? Tem vantagens, Pedro? Eu até tentei achar algumas vantagens aqui, porque tem gente operando, né? Vantagem, vantagem, assim às vezes não tem tanta porque muita gente acaba perdendo. Mas vamos lá, vamos tentar então. Então, vantagem número 1, lucro na operação. Se tudo que você fez aqui deu certo, você teria o lucro na operação de 5%, 5,8%. Então, uma vantagem é o lucro, dinheiro no bolso. Segunda vantagem, você poderia estar trabalhando em casa. Tem gente que optou por ser trading, trabalhar em casa fazendo essas operações. Tem gente que ganha? Tem, tem gente que ganha. Tem, senão não teria tanta notícia aí de divulgação de trading. Trabalha pouco, por quê? Você emitiria uma ordem de compra, uma ordem de venda e colocaria um stop no meio. Você faria isso aí em alguns minutos e ia dormir e descansava. Se tudo fosse executado, você teria ganho e trabalhando apenas alguns minutos. Seria uma vantagem também. Outra vantagem seria a adrenalina, a emoção de ganhar com um mercado. Inclusive, a adrenalina desse tipo, ela é comparada com a adrenalina de jogos, de cassino. Mas também anotei algumas desvantagens aqui no caderno. Desvantagem number one. Perder dinheiro. Se o teu stop fosse acionado, você ia perder o dinheiro mesmo que depois a ação chegasse a 20, 30, 40, 50, 100 reais. Você teria perdido porque acionou o seu stop. Você teria deixado engatilhado o stop. Por quê? Porque acontece, às vezes acontece da ação bater no seu stop e depois subir, virar um foguete. Aí não adianta, acionou o stop e já era. Então, desvantagem, perder dinheiro. Mais uma desvantagem aqui é o stress. É o stress de você fazer alguma coisa e não ter a certeza que vai dar certo. Então, você fica ali apostando na valorização, no ganho, na operação. Então, o stress eu acho um desvantagem. Outra desvantagem é que sentir-se enganado porque você está fazendo essa operação com base numa recomendação de um analista que publicou esta matéria. Então, você estaria seguindo uma recomendação de um analista, ou seja, alguém experiente no mercado. Às vezes tem o CNPI e pode indicar a compra e venda de ação. Esse analista, esse profissional pode te indicar. Você vai lá, faz tudo o que ele falou e no final dá errado e você perde dinheiro. Então, você pode se sentir até enganado. Inclusive, tem gente que paga para esse tipo de serviço, compra curso para isso. E outra desvantagem é o vício. Eu penso que quando a pessoa entra nisso, pode ficar viciada. Como eu disse, a adrenalina é a mesma de quem joga em jogatina. Isso aqui seria uma especulação de mercado. Eu não anotei aqui, mas lembrei agora. Agora, você também teria a desvantagem de pagar, swing trade, 15% de imposto de renda. Se você faz toda essa operação no mesmo dia, se tudo isso acontece no mesmo dia, day trade, aí você paga 20%. Então, mais uma desvantagem. Todo o seu lucro ainda tinha que dar 20% de imposto. Outra desvantagem. A outra desvantagem, que eu também não anotei, mas lembrei agora, é que você perderia todo o ganho acumulado no papel. Porque você não seria sócio. Você estaria apenas especulando. Por exemplo, estou olhando aqui agora o gráfico de Magazine Luiza. Você vê que a ação saiu de R$0,35 em 2016. E hoje já está em R$20,15. Ela está no momento de queda. Acho que é por isso que foi publicada essa matéria para você fazer essa operação de swing trade. Mas no acumulado de 12 meses, a ação está 125% positivo. Então, quando você compra um papel e vende, você não ganha dividendos. Você não ganha na valorização. Você só quer ganhar aqueles 5% de especulação. E eu já te falei que o Magalu é uma ação que já rendeu mais de 10 mil por cento. Mas quem comprou e ficou com o papel. Beleza? Vai ou sei lá. Tem gente que ganha nessa oscilação. É essa operação que eu te falei aqui do swing trade. Comenta aqui para mim se você gosta de operar desta forma de swing trade. Se você é trade. Se você sente firmeza nisso e se dá para ganhar dinheiro. Comenta aí. Tamo junto. E bora ganhar dividendos.